Eu vou te falar uma coisa A última vez que tu pronunciou meu nome aqui dentro dessa casa Tu tá avisado? Tu tá avisado? Eu não vou mais falar contigo, não é uma boa O Rossano me conhece, é muito teu amigo Tu pergunta pra ele o que eu vou fazer com a tua cara Tu vai parar no UTI, tu tá avisado Tu tá avisado Eu não vou mais falar contigo, vereador A conversa não é mais de vereador agora, é pessoal Você entendeu? Olha aqui na minha cara Olha aqui Tu entendeu o que eu tô te falando? Cagalhão E se tu quiser resolver, vamos sair daqui e vamos resolver o meu Só um pouquinho Cá na tua boca A tribuna Calma com a minha Eu vou te falar Só vou te falar A última vez Foi a última vez A última vez que tu abriu a tua mão Entendeu? Eu vou te falar uma coisa Não tira mais o que eu tô aqui Não tá avisado Tira ele Não tá avisado Tira ele Não tá avisado Tu não sabe onde tu tá Tira ele Tira ele, segurança Tira ele, guarda Tira ele Só vou te falar isso Acabou a palhação Tira ele Vamos ver se vai se bancar também É muito macho, vai lá pra luta Quero ver se vai se bancar aqui E manda a mão Chimete Eu também Vamos ver se vai se bancar Vamos ver Vamos ver O que tu vai se bancar Tu vai se bancar Vai se bancar Acabou 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 a palhação Tira ele Tira ele Tira ele Tira ele Tira ele Vocês não guardam pra eles Calma Calma Tira ele 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 Tira ele